Música Os dois aparentemente são num clima bem amigável ali Mas a hora que começa a luta o clima fica sério E aí não tem jeito Música Os dois já começam na coisa distância Os dois vem curtando bastante, vem cruzando de direita O Gabriel de Andrade já deixou dois golpes E agora vem Os dois vem na trocação franca O árbitro abriu a contagem O árbitro abriu a contagem para o Gabriel Andrade O Robert Adriano deixou boa sequência de golpes Tudo tranquilo, tudo certo Para o Gabriel Andrade Voltam agora Não, peço perdão, confundi Robert que levou o knockdown O Gabriel Andrade que deu o knockdown Enfim, já começa bem parelho a luta Os dois já foram para curta distância Vem com tudo, vem deixando cruzado direto Enfim Agora o Robert acabou se enquadrando ali Ficando de costas para o Para a grade Tem que tomar cuidado que eu sei ficar sem saída Mas Gabriel Andrade Vem com tudo Gabriel Andrade está de costas para a grade ali Está em uma das melhores posições Enquanto o Robert vem com tudo Agora já deixou boas mãos Vem botando pressão Vem colocando pressão O árbitro separa Os dois voltam para o centro do cage O Robert vem com tudo mais uma vez Vem deixando mais uma sequência Dando uma blitz Deixou um bom jab direto O Gabriel Andrade parece que ficou um pouco grog Acabou engolindo alguns golpes ali Mas responde na mesma intensidade Gabriel Andrade Mas acaba ficando de costas para a grade Bem tranquilo 10 segundos finais Vamos ver o que esses 10 segundos nos reserva Vamos encerrar o primeiro round da luta Robert Adriano e Gabriel Andrade Excelente round Dos dois atletas Que entregaram tudo Robert Adriano e Gabriel Andrade Começa o segundo round O árbitro central alemãozinho Autoriza os dois E os dois já vem movimentando bastante Já vem cortando um pouco a distância Os dois gostam da trocação franca Os dois gostam do empate Bom cruzado de esquerda Do Robert Gabriel Andrade mais uma vez Ficando de costas para a grade Engolindo bastante golpes Tem que tomar cuidado Bom cruzado de direita De esquerda Do Robert na linha de cintura Os dois vem agora aumentando um pouco mais o ritmo Vem cortando mais Gabriel Andrade De uma forma um pouco mais lenta E sempre andando de costas para a grade Ali perto da grade Enquanto o Robert Vem cortando a distância Batendo embaixo Batendo em cima Variando Na área dos golpes Bom jab direto do Robert Os dois vão para o clinch Alemãozinho Separa os dois Para os dois voltarem para o empate Bom cruzado de direita Do Robert O Robert deixa um bom cruzado de direita Na linha do tronco Enquanto Enquanto o Gabriel Tenta sair do bom cruzado de direita De esquerda Entrou Robert um pouco grogue O árbitro central Separa Já vamos 10 segundos finais Agora Robert vem cortando a distância Gabriel Andrade Faltam dois golpes no vazio Bom dois golpes agora De Robert Robert deixa bem E fim do segundo round E vamos Esse terceiro round Promete bastante Os dois minutos Os dois se estudando bastante Com o Robert encurtando um pouco mais a distância Deixando o Gabriel Andrade De costas para a grade O Robert vem Jebiando Vem soltando Algum Direto Um cruzado Um apercante na sequência Sempre variando A linha de atuação Agora soltou um cruzado Na linha do Do abdômen Agora Gabriel Andrade Responde na mesma pedra Deixa uma mão em cima Deixa a mão embaixo Vem os dois encurtando a distância Agora os dois Vem para o empate Agora trocação franca Entre ambos Sensacional Sequência de golpe Alemãozinho Interrompe Os dois foram para o clinch Robert cumprimenta O Gabriel Vamos ver O que os dois Vamos nos mostrar Nesses Próximos Um minuto Minuto final de luto Os dois entrando Para a reta final Bom cruzado De direita Do Gabriel O Gabriel Acertou bons dois golpes Mas não manteve Não acabou escutando o árbitro O Robert Deu uma balaninha Cambaleada ali Mas já se recompôs Já deixou um bom golpe Na linha do tronco Os dois se estudando bastante Deixando agora Mais um jab Na linha do tronco Tentando minar O cargo do atleta Do adversário Gabriel Andrade Toda vez que vai para cima Acaba não conseguindo Contra a distância Acaba engolindo um golpe Vem recuando agora De quase para a grade Vamos para a sequência final Já está encerrando O segundo round Vamos para os dez segundos finais Vamos ver se alguém Vai buscar um knockdown Buscar um knockout Para conseguir garantir o round Os dois Vem na curta distância Agora o Robert Deixa dois ou uns golpes ali Os dois se aparecem Bem tranquilos E fim De mais um round E agora vamos ter que aguardar A decisão dos árbitros Para saber Quem saiu O vencedor A decisão dos árbitros 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 E por decisão dividida, o vencedor é do Flamengo Vermelho, Camilão Real Grande. A A A A A A... A A A B A 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 B Obrigado.